Um programa plugado com a mobilidade moderna. Com presença constante de artistas independentes, pensadores alternativos, sempre abrindo espaço para novos e renomados artistas. Com barragens, com fazendas, com estradas. A jornalista e ativista cultural Liliane Reais guia o programa misturando formato jovem, urbano e contemporâneo. Nossa, todas as textas. Estúdio Móvel, de segunda a sexta, 11 horas da manhã.